Música E se ouvirá, será quando vencer nos esperar De onde ninguém imaginar Depois virá, com certeza, quando sobrar Quebra em sofrimento Enquanto isso não nos custa Insistir na questão do desejo Eu já senti Que Deus havia Eu te dei A moção Já faz o segredo E tem Pra que Insistirá Com todas as armas se pode Perguntar Falando em mãos Música 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 Música